Dois signos que você levaria pra sua cama? Câncer e leão. Não, não é marmelada. Tá bom. Que você realmente vai chorar. Realmente, sim. É, real, real. Escorpião e touro. Ai, que amizinha. Ai, eu divido a cama com escorpião. Ai, nossa. É por isso que tá há 10 anos, né? Você esqueceu de falar o grande segredo do escorpião. Realmente, acho que escorpião e touro são dois, assim… Se você não dividiu a cama com escorpião e touro… Pega a dica. De vida, se tem uma pena. Pega a dica. Ainda dá tempo, né, amigo? É triste, né? É triste que não… Sua vida é uma vida triste. Sim. E a sua vida vai ser mais feliz. Na cama, no resto, aí eu não sei. E dois signos que você tiraria da sua cama? Eu queria falar todos os signos. Não. Gêmeos e Libra. Tiraria da minha cama. Começou também já com o maior ranço de Gêmeos e Libra. Isso, é. Estou sentindo que tem aí uma coisinha pessoal. Que é engraçado. É, eu acho que eu tenho histórico. Eu acho que tem histórico, sim. Mas, assim, não. Eu tiraria, assim, Gêmeos e Libra da minha cama. Porque realmente não… não bate. E a próxima pergunta é na cama. Prefere em pé ou deitado? Depende. Porque, assim, eu sou um homem grande, né? Vocês estão vendo aqui. Eu tenho 1,86m. Então, assim… Ele é alto. Eu sou alto. Sou alto. Então, pra mim, depende. Eu acho que deitado dá pra fazer algumas coisas e em pé. Eu gosto muito de uma posição que é eu em pé na beira da cama. Porque aí parece que meio que equilibra os tamanhos, entendeu? E aí dá pra… Mas é aquela regra de na horizontal todo mundo é igual? Não é verdade. Não é verdade, entendeu? Estamos quebrando tabu. Não. Não é verdade. Então, pra mim… Então, o rolê do mais alto com o mais baixo é na beira da cama? No meu caso, sim. Mas é porque a minha cama também é bem alta. É, cada casa é um caso, né? Então, é bom que você bota deitada, a pessoa fica com a bunda bem alta. Maravilhoso. Você dorme pelado ou de pijama? Pelado, com certeza, sim. Tá bom. É bom, né? Pelar, lógico. Dá uma respirada no corpo, né? Ficar ali. Agora, com os cachorros, eu tenho que dar cuidado, né? Com aquela bela. Exato. Aí eu coloco, assim, uns negócios que os cachorros não chegarem onde não quero que chegue. mais pelado. E você? Depende do dia. Depende do dia. De onde, né? É, de onde também. No BBB era um problema não poder ficar pelado em nenhum momento? Isso foi um problema? É ruim. É, a gente não pode, né? De fato. Assim, como você já falei, algumas pessoas já sabem. Eu não uso calcinha há cinco anos. Então, também não usei lá. Enfim, mas a minha vida é essa. E pra dormir também, semi-pelada ali, né? No máximo, às vezes, só uma coisinha por sempre, por conta das crianças, mas livre e liberta. A chavasca agradece, né? Amém! Não tem mais um nada. A infecção urinária nunca mais brotou há milhões de anos na minha vida. Que coisa linda. Aqui é saúde também, amor. Aqui é saúde, aqui é alegria, aqui é saúde, aqui é patrôndia. E esse foi o momento bem-estar da Toma Conquitana. Que coisa linda! Que coisa linda!